Lipoaspiração, lipo HD, lipo LAD, lipo de definição, o que é isso? Eu sou Christian Hesbert, cirurgião plástica. Eu sou Raquel Camelo, cirurgião plástica e nós somos o Casal Plástica Brasília. Então, vamos lá. Lipoaspiração é a retirada de gordura através de cânulas que a gente usa para poder retirar a gordura do paciente de áreas de gordura localizada. No abdômen, os flancos, aqueles pneuzinhos, culotes. Qual é a diferença de lipoaspiração, lipoescultura e lipo de alta definição? É a forma e os locais que a gente vai retirar essa gordura. Lipoescultura seria a retirada de gordura de várias áreas e a colocação ou enxertia em outras áreas para aumentar a volume. Por exemplo, nos glúteos, né? Então, lipoescultura, lipoaspiração de várias áreas com enxertia em áreas onde precisam de aumento de volume. E a lipo de definição ou lipo de alta definição? É a retirada de gordura deixando aparecer os limites da musculatura, da nossa musculatura, da musculatura do paciente. Para que essa lipoaspiração fique o mais natural possível. Apareça ali o desenho da musculatura do paciente, né? Que evidencie a musculatura ainda maior do paciente. Como é que a gente faz essa lipoaspiração, Cristian? Precisa de uso de tecnologia? A gente, na nossa prática aqui, como que a gente costuma fazer essa lipoaspiração ou lipo de alta definição? Então, a lipoaspiração, qualquer tipo dela, mesmo a de alta definição, ela não precisa das tecnologias. A gente pode fazer simplesmente com as câmeras. Mas na nossa rotina, a gente utiliza as tecnologias, sim. Sempre porque são para o nosso benefício, para o benefício do paciente. Uma parte para conforto, menos esforço do cirurgião. E outra para diminuir o trauma cirúrgico, para o paciente sofrer menos no pós-operatório. Então, a gente tem várias tecnologias, como a gente está mostrando aqui. São um pouco técnicos, mas para vocês entenderem. Uma lipo poderia ser feita com a câmera, ligada na mangueira e retirada gordura. Mas eu vou mostrar a nossa rotina. Então, a gente começa com o primeiro aparelho, que é o infiltrador. Infiltrador, ele coloca uma solução líquida na área que a gente vai retirar gordura. Esse líquido tem medicação, tem uma adrenalina, um remédio que diminui o sangramento. Para vocês entenderem, então, a gente coloca essa medicação, distribui em toda a área da lipoaspiração com esse equipamento. Facilita, diminui o sangramento da cirurgia. Então, essa é a parte 1 da lipo. Então, esse foi o aparelho. O segundo aparelho que a gente vai utilizar ainda não é para tirar gordura. É o aparelho VASER, ou lipo-ultrassônica. Esse aparelho não tira gordura, mas ele solta a gordura, deixa ela pré-pronta para a gente. Eu sempre explico para o paciente assim, é como se fosse brincar com isopor. Ele começa a balançar as moléculas de gordura e soltar uma da outra. Isso é a onda ultrassônica que ele emite, que é específica para a gordura. Vai balançando as moléculas e soltando uma da outra, como mostra no desenho. E aí, a gordura fica totalmente soltinha. Então, isso reduz o trauma da cirurgia. Porque quando eu for tirar agora, já está tudo pré-solto, como se fosse as bolinhas do isopor soltinho. Então, o VASER, a lipo-ultrassônica, é esse passo 2 da nossa lipo. Passo 3. A gente vai entrar com os aparelhos de vibrolipoaspiração, vibrofit, vibrolipo, que são esses outros aparelhos ali, que esse sim retira a gordura. Ele é uma cânula, são as cânulas delicadas, conectadas ao aparelho, que tem alguns sensores de segurança para a gente e faz um movimento circular. E também vai tirando a gordura de forma homogênea. Como a gordura já está solta, como eu falei antes, sai muito mais fácil, muito mais tranquilo. Diminui o trauma cirúrgico, diminui o sangramento, diminui o esforço do cirurgião. E isso é muito bom para a recuperação do paciente. Então, esse é o ciclo da lipoaspiração normal da nossa rotina, com essas tecnologias. Uma outra tecnologia é o remúvel, que a gente utiliza de forma estratégica, combinado com o paciente, no momento que acaba a lipo. Quando indicado, quando o paciente define junto com a gente isso, o remúvel entra para dar uma tônus, uma qualidade para a pele. Ele estimula o colágeno abaixo. Onde a gente saiu a gordura aqui, a pele tem um músculo. Nesse meio aqui, ele entra para estimular uma produção de colágeno e dar um tônus, uma qualidade de pele melhor. Então, ele é utilizado de forma estratégica. Essas são as principais tecnologias da lipoaspiração. E como é que funciona a internação para os pacientes de lipoaspiração? Na nossa rotina, como que a gente costuma fazer? Então, a lipoaspiração, você interna no mesmo dia, de manhã. Por exemplo, se a cirurgia for de manhã, ou mesmo que seja no início da tarde. Você vai internar uma ou duas horas antes, conforme a rotina que a nossa equipe vai te explicar. E você vai dormir uma noite no hospital. Então, essa é a rotina para lipoas médias e maiores. Pode ter exceção para uma lipo muito menor? Pode, a gente vai definir com você. Mas a rotina média de lipo é essa aí. Você ficar uma noite no hospital. No dia seguinte, nossa equipe vai te dar o primeiro banho já. Para você sair já bem do hospital. Vai te embalar, te empacotar com a cinta. Tudo certinho para você ir para casa no dia seguinte. Sempre gosto de falar que na nossa rotina, ali antes da cirurgia, eu e o Christian, a gente faz todo o desenho, a marcação, a conferência do que foi planejado comigo ou com ele em consulta. A gente faz essa conferência juntos e vamos para o centro cirúrgico juntos também. Então, na hora da anestesia, a gente está sempre ali do ladinho do paciente, sempre apoiando naquele momento ali, né? Que o sistema medroso costuma atuar bastante. A cirurgia tem duração de quanto tempo, Christian? Depende do tamanho da sua lipospiração, né? Cada um tem uma porcentagem de gordura, uma estratégia. Mas é uma cirurgia que varia de duas, três horas, três horas e meia. Quando não envolve uma tecnologia de renúncio, quando envolve o renúncio, pode aumentar o seu tempo de acordo com a área. Então, isso a gente vai definir em consulta com você o tamanho e a estratégia para a sua lipospiração. Sempre pensando que tempo está relacionado com segurança na cirurgia, né? Então, a gente nunca vai extrapolar um tempo de segurança para que a sua cirurgia aconteça na maior segurança possível. E uma dúvida bastante frequente é sobre anestesia. Que, para quem não sabe, tem um médico anestesista. Agora, é ele quem decide qual vai ser a anestesia mais adequada para a sua cirurgia. Mas que, no geral, para essa cirurgia de liposcultura aí, ou vai ser uma anestesia geral, ou vai ser uma anestesia que a gente chama de bloqueio, né? Que o anestesista faz nas costas. Dois tipos esses que eu falei, você não vai ver nada, tá? Não é como, por exemplo, o parto, né? A cesariana. Não. Você vai receber um remedinho na veia, vai dormir e o médico anestesista vai cuidar de tudo para que você faça a cirurgia na maior segurança possível. E o pós-operatório da lipoaspiração, liposcultura ou lipo de alta definição, Christian? Como é que funciona o pós-operatório? Então, como é uma cirurgia que não tem cortes, não tem cicatrizes grandes, tem pequenos orifícios para entrar essas tecnologias e retirar gordura, a recuperação de uma lipoaspiração, ela é relativamente rápida do ponto de vista funcional para a sua vida, né? A gente fala, reserva cinco, sete dias, que é os problemas mais chatos. Você está mais inchado, está um pouquinho mais fraco, às vezes, está irritado com o pós-operatório, com cheio de cinta e tal. E tem as dores normais, que é muito de acordo com a sua sensibilidade. Mas a grande maioria hoje não reclama tanto da dor em si. A dor é bem tolerável, mas é desconfortável, né? Essa primeira semana. Mas passou cinco, sete dias, o paciente está muito bem para o dia a dia. Não está bonito, mas está bem. Já está dirigindo, já está no trabalho. Com dez dias, no máximo, já está na academia, voltando a alguns exercícios, né? Para não ficar muito tempo parado. Então, é relativamente rápida, hoje em dia, uma recuperação de uma liposcultura. E o termino dreno, né? O dreno na liposcultura, a gente usa sempre, a gente usa, a gente não usa. Como é que funciona, Cristian? Quando que a gente usa e se a gente usa o dreno? O que é o dreno? Então, o dreno é uma mangueirinha de silicone que a gente coloca no corpo do paciente para retirar o excesso de líquidos. Como a gente mostrou antes, a lipo envolve soluções com remédios para a gente diminuir sangramento. Então, é soro, é como se fosse um monte de água ali dentro, né? Então, esse excesso pode ser pelo dreno. Se a gente utiliza sempre? Não, sempre é muito pesado. Depende da quantidade de gordura daquela área, se vai ter muito líquido ali, e a gente combina com o paciente. A gente avisa antes, né? Então, no planejamento cirúrgico, a gente define com o paciente. Ora, vamos colocar um dreno para poder acelerar, tirar esse excesso de inchaço? Então, é frequente a utilização. E ele fica por pouco tempo, se for o caso de ter dois, três, quatro dias. É um pouquinho variável, conforme ele está retirando esse excesso de líquido. Se tiver, pode ser uma frente, pode ser uma atrás. Então, depende da estratégia, ou os dois, né? Então, depende um pouquinho do seu caso, a gente vai definir isso tudo antes. Planejamento personalizado sempre, né? Então, não adianta perguntar para a amiga, pesquisar na internet, porque cada paciente, cada cirurgia vai ser avaliada de forma única e personalizada. No pós-operatório, a gente também costuma indicar drenagem empática, que muita gente tem dúvida, né? Quantas eu vou fazer? Nossa equipe de pós-operatório vai te ajudar e vai te auxiliar aí nessa necessidade de números, né? Quantas drenagens vai precisar fazer. Ah, e eu não moro em Brasília. Como que eu vou fazer o meu pós-operatório com a equipe de vocês? O que a gente costuma fazer, a gente e a nossa equipe, é orientar outras equipes de outros estados ou de outros países com relação ao pós-operatório que a gente deseja para os nossos pacientes. Então, a nossa equipe, assim como a gente, a gente fica em contato com o profissional que vai cuidar de você aí, aonde você estiver, né? No estado, na cidade que você estiver. E aí, a pergunta que não quer calar. Quantos quilos a pessoa emagrece com lipoaspiração, Christian? E eu respondo os pacientes. Nenhum. Como assim, doutor? Deve ser emagrece sim, mas não é o objetivo. O objetivo da lipo não é tirar quilos. Quando a gente vai com esse objetivo, a gente está errado. Nós dois. Você e a gente. O objetivo é contorno corporal. Retirar o excesso de gordura localizada. Esse é o objetivo de uma lipoaspiração. E nunca emagrecimento. E a gordura, ela quase não pesa. Então, a gente tira lá 5, 7 litros. Aquilo de quase não pesa. A gordura é um isopor. Porque pesa em músculo. A gordura não pesa. Então, não é o objetivo emagrecimento. Pode até te estimular. Depois, com o seu contorno, você malha mais. Então, você acaba emagrecendo. Pelo seu novo estilo de vida, né? A empolgação que acontece. Então, o mais importante é se preparar para uma lipo. Por quê? Você entrando com um porcentagem de gordura mais baixa, a gente tem menos quantidade para retirar. Ou seja, sua lipo é mais segura. A perda de sanguíneo é menor. A recuperação é menor. E o resultado é maior. Então, aquele negócio assim. Já que eu vou para a lipo, eu vou comer até engordar o máximo que o doutor tira lá. Você está jogando contra você. Você vai ter um resultado pior. E você vai ter muito mais riscos. E pode acontecer da gente nem operar. O paciente que começa a ganhar peso na preparação com uma lipo, a gente não faz. A gente para tudo, reprograma e vamos alinhar de volta. Porque numa lipoaspiração, a gente consegue tirar, então, de 5% a 7% de gordura corporal. Vocês podem estar achando que é pouco, mas isso é muito. 5% a 7%, dá uns 6 litros de gordura ali, uma pessoa média, dá um contorno corporal muito grande. Então, preparação para a lipoaspiração. É isso mesmo. Lipoaspiração não é para emagrecer. Lipoaspiração é para melhorar contorno corporal. Então, é isso. Falando aí um pouquinho de lipoaspiração, lipoescultura e lipo de definição ou de alta definição. E se você ainda ficou com alguma dúvida com relação a isso, deixa aqui embaixo, nos comentários, que a gente vai responder. Ou vem aqui até a gente, que iremos conversar ainda um pouco mais sobre essa cirurgia. Um beijo e até breve.